Livro As Maravilhas da Graça Divina De Matias J. Seben 1835 a 1888 Quarta Meditação A oração eleva-nos acima de nossa natureza. A graça supera infinitamente todas as coisas naturais e os próprios milagres. Poderíamos acrescentar ser ela, em certo sentido, superior à glória dos bem-aventurados, que parece, todavia, o maior bem que Deus possa conceder-nos. De fato, a glória dos bem-aventurados outra coisa não é que o completo desenvolvimento da graça. A graça é a fonte que jorra para a vida. Eterna, a raiz, cujas flores e frutos constituem a glória, pois estes dependem daquela. O preço do pecado é a morte, mas a graça de Deus é a vida eterna, diz o apóstolo. Se, conformando-nos ao apóstolo, a graça de Deus é a vida eterna, não só deve ela conduzir-nos, mas ainda contê-la. É o pecado o mal maior que a morte, castigo o seu. Do mesmo modo, deve ser a graça um bem mais precioso que a glória celeste, pois por aquela merecemos esta. Sobre este ponto insistiremos mais tarde. Agora, vejamos a excelência comunicada pela graça a seu possuidor, sendo ela em si mesma sobrenatural, eleva aquele que a possui acima de sua própria natureza. Colocai-me, dizia um antigo filósofo, em uma mansão extraordinariamente rica, com abundância de ouro e prata. Tudo isto não conseguirá fazer-me crescer em minha própria estima. Encontram-se tais objetos em torno de mim, mas sempre fora de mim, como externos que são, não afetam ao homem. Podem, por seu brilho, deslumbrar-lhe os olhos, nada, porém, lhe acrescentarão, nem na saúde, nem no desenvolvimento do corpo, e menos em seu espírito. É próprio da excelência da graça ele, var a sua própria altura aqueles que a possuem. Penetra a alma, isto é, o interior do homem, tão intimamente que lhe comunica seus privilégios, recobre-os com uma suntuosa veste. Sendo, como é, a mais bela obra de Deus, quem dela participa aparece, igualmente, como a mais bela obra saída das mãos divinas. A graça de Cristo, fala São Cirilo de Alexandria, veste-nos como o que de púrpura e coloca-nos em uma dignidade de que não nos é possível fazer ideia. Que honra para o homem! Erguido de sua baixeza e de sua natural obscuridade, é transportado, como outro Adão, acima deste mundo visível, dos animais, dos céus, acima da dignidade mesma que os mais belos anjos possuíam por sua natureza. Importa saber que os anjos, segundo sua natureza, não têm a dignidade por nós adquirida pela graça. Se não houvessem recebido da generosidade divina a mesma graça, seriam inferiores a nós, e em maior medida do que o somos nós relativamente a eles, segundo a natureza. De que modo lamentar nossa desgraça se chegamos a trucar nossa nobreza por uma vil escravidão? Porfiamos, arruinamos-nos mutuamente quando se trata de conseguir um posto, segundo o juízo de pessoas inconsideradas, mais elevado que outro. Se quando nascemos nos tivessem dado a escolher, optaríamos infalivelmente pela dignidade mais alta. Que mágico encanto nos segue então quando tão insistentemente se nos oferece o trono da divina graça? Entretanto, nem sequer nos comovemos. Quanto maior é a altura conseguida mediante a graça, tanto mais profunda será nossa queda, se chegarmos a perdê-la. Quem não estremece ao ler como foi Nabucodonosor transformado em animal? Era ele um rei poderoso, invencível, senhor de imenso reino. Atingia aos céus sua grandeza, e seu poder, aos confins da terra, narra-nos a escritura. Sua figura, seus cabelos, sua voz, assemelhavam-se às de um animal, pastava e comia como os brutos, repelido para os bosques, entre eles viveu sete anos. Que grandeza antes e que degradação agora! Não há, entretanto, termo de comparação entre aquela decadência e a queda do homem que perde a graça. Com efeito precipita-se este, do alto do trono de onde contemplava seus pés todas as coisas criadas, ao inferno para estar irrevogavelmente na companhia dos demônios. Ó homem, reconhece a formosura que a graça te oferece, conserva durante tua vida a dignidade por ela proporcionada à tua alma. Tendo o mundo a teus pés, por que te preocupas com suas leis? Colocado no céu, fixa aí teu trono. Por que macular-te no lodo da terra? Já compreenderam com sua razão os filósofos pagãos serem sensato o amor dos bens terrenos, quando comparados com o céu, com os astros. Dizia um deles, se se der às abelhas a inteligência humana, repartiriam seu pequeno domínio em numerosas províncias, como costumam fazê-los reis da terra. Há acima de nós espaços imensos, diante dos quais desaparece a terra. Insistia outro, se olhássemos nosso planeta do sol ou da lua, creríamos ver um pequeno círculo, os mais amplos reinos, sem falar dos campos e dos prados, apareceriam como pontos imperceptíveis. Elevados assim acima dos próprios céus, qual deverá ser consequentemente nossa atitude? Que pensar de nós mesmos, da graça, dos bens da terra? A distância que separa o sol da terra, que digo, uma distância infinitamente maior, eis a que separa a graça de tudo o que é terreno. Deixamos-nos levar, como povos incultos, pelas aparências. Cré em tais povos não passar o sol, em comparação com a terra, de um disco luminoso. Do mesmo modo, não obstante toda a nossa ciência, não compreendemos a grandeza invisível da graça. Os cálculos dos astrônomos, relativamente ao sol, convencem-nos. Por que, em nossa ignorância, não daremos crédito às verdades da fé incomparavelmente mais seguras? Como são poucos os que, recordando a dignidade obtida pela graça, desprezam as solicitações da natureza? Poucos são na verdade os que, à semelhança de um camponês transformado em rei da noite para o dia, se envergonham dos hábitos, dos prazeres, dos costumes de sua condição anterior. Chorava Santo Isidoro de Alexandria porque, destinado como era tomar parte no banquete dos bem-aventurados, se via obrigado a sustentar o corpo com alimentos, como os animais. Julgava São Paulo como injustiça ter que ceder à carne e ao sangue e levar em consideração alguma coisa que não fosse a nova condição operada pela graça de Deus. Imensa loucura esta que nos faz esquecer a alegria do céu e ceder aos instintos e aos prazeres animais. Nossa tarefa nesta vida deve ser aspirar à dignidade que a graça nos confere. Não busquemos nesta terra senão o sofrimento, a fim de que, crucificados para a natureza, vivamos como habitantes de um outro mundo.